Amanhã de segunda-feira, como anunciado, estamos recebendo ao vivo nos estúdios da educadora, o prefeito de Itaió, Almir Reniguski, que nos visita. Então, para falar sobre esse período em que ele está à frente da administração, a gente vai falar também sobre o aniversário de Itaió, vamos falar sobre a reunião da última sexta-feira, audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. Almir, mais uma vez, obrigado pela sua participação, a gente agradece muito o carinho com a educadora. Para começarmos, então, o nosso bate-papo, qual é a avaliação que você faz deste primeiro mês de governo, muitas surpresas, enfim, como está sendo esse trabalho? Bom dia. Bom dia, Jefferson e ouvinte da Rádio Educadora. É sempre um prazer para mim estar aqui e colocar. Agora, depois de 30 e poucos dias de governo, a gente vinha aqui fazer um pequeno balanço, do início, porque o município realmente, a parte da Secretaria de Obras só voltou dia 26 de dezembro, a dia de janeiro, estávamos todos de férias, estávamos lá organizando. Dizeram ao povo de Itaió que, neste momento, estamos organizando todas as secretarias, a educação, a saúde, obras, assistente social, e também o pessoal lá da Secretaria do Passo Manso, que também voltou dia 26. Estamos começando essa reorganização. A nossa intenção é que, nos próximos 30 ou 60 dias, todas as secretarias estejam organizadas. Nós temos algumas dificuldades em relação à Secretaria de Obra, temos algumas dificuldades exatamente para colocar o pessoal a trabalhar, para fazer com que um modelo de gestão diferente, a gente está colocando ali dentro daquela secretaria, mas nós queremos fazer daquela secretaria também um espelho da nossa administração, Almirio Alexandre. Preciso justificar aqui também a ausência do Alexandre, que ele vinha comigo, mas o Alexandre está em viagem, tinha uma viagem marcada já faz um ano, e ele se ausentou aí durante uma semana, e na próxima semana, acho que amanhã, e já deve estar de volta também na próxima semana. E dizer ao povo de Itaió que temos analisado números, analisado convênios, analisado uma porção de coisas que diz respeito à administração. Dizer também que a gestão do Hugo, que nos entregou a administração, nos entregou muito saudável no ponto de vista financeiro, e algumas obras, faltando pouquíssimas coisas para fazer, o caso da Coronel Fé deve ser um pouquinho mais, mas a Pracinha, enfim, aquelas obras que estavam pendentes no governo, conseguiu deixar praticamente tudo pronto, o governo do Hugo e o Aristides, e nos deixou assim o município tranquilo, ou seria outra coisa, porque todos do Brasil estão com problema. Mas o Itaió, apesar de todos os problemas financeiros do Brasil, com o dinheiro da repatriação, ficou um dinheiro em caixa, e também ficou essas obras aí para a gente tocar, e vamos tocar com muito carinho, porque são obras importantes para o povo itaiuense, e nós estamos analisando ainda a fase de análise. Então, eu gostaria de que em 60 dias, se eu tiver mais uma oportunidade aqui nesta mesma emissora, na Rádio Educadora, eu gostaria de trazer já algo mais completo, algo de um estudo mais completo sobre todas as secretarias, o dossiê, praticamente, de que vamos fazer e como vamos fazer em todas as secretarias. Estamos no levantamento administrativo, financeiro, estamos analisando os convênios, que são muito importantes, por exemplo, os convênios que diz respeito aos jardins, e também à PAI, a todas as entidades que prestam relevantes serviços ao município. Tivemos a dificuldade com essa lei 13.019, que trata do novo jeito de convenhar, ou de a gente fazer o negócio com as entidades, o município fazia essa parceria, então, ela trouxe realmente bastante transtorno nesse primeiro momento, para que a gente possa implementar. Mas não tem jeito, você tem que ir se adaptando, conforme diz a lei, e durante o ano inteiro a gente tem que ir se adaptando. Essa foi uma das coisas mais difíceis para nós nesse momento, é reestabelecer os convênios antigos com as entidades para que a gente possa encaminhar, para que o PAI tenha tranquilidade de levar a criança ali nos jardins, para que a PAI tenha tranquilidade de fazer o grande e relevante serviço que presta a sociedade, e o município é parceiro. Nós somos parceiros, somos super parceiros, e queremos continuar com essa parceria. Até porque a gente só vai se adaptar à lei, mas a parceria continuará melhor do que era antes, inclusive. Tá certo. Prefeito Amir, justamente falando sobre o início desses trabalhos, hoje no Clube de Cacetinha está sendo realizada, então, a abertura do ano letivo, o encontro com os profissionais da educação. Você esteve lá na manhã de hoje, enfim, como está essa preparação para as aulas começarem aqui a nível municipal? Essa secretaria é uma secretaria extremamente importante, uma secretaria que tem no nosso orçamento a participação de 27%, 28% da receita do município. Tem muita gente que trabalha nessa secretaria. Eu estive lá hoje de manhã e percebi os grandes talentos que tem em Itaió. Estava lá a participação do grupo da Denise, do grupo do pessoal do Violi, da Casa da Cultura, e fizeram uma abertura muito bonita e percebi como tem talento. Inclusive, nossos profissionais professores também são extremamente talentosos. Eu, na minha fala, pedi a eles, disse a todos que precisamos observar todas as secretarias. A gente, professor, às vezes, o próprio pessoal da educação, não o professor, tem, às vezes, assim, olha, mas eu não tenho nada a ver com a secretaria de obras. Ah, mas eu não tenho nada a ver com a secretaria de educação social, com a agricultura. Eu dizia a eles que temos sim. Todos moramos em Itaió, todos nós temos a ver com a secretaria. O funcionário público de Itaió, que trabalha na saúde, tem muito a ver com a educação. Da mesma forma, a da educação tem muito a ver com a saúde. Por que eu digo isso? Porque quando a gente estende muitos dos gastos em uma dessas secretarias, alguém fica sem receber. Onde estão as secretarias mais frágeis? Que é as mais frágeis no município da agricultura, a obra, assistente social, sempre são mais frágeis. Porque toda contingência de dinheiro que falta na saúde e falta na educação, ela será retirada de algumas secretarias mais frágeis. Por isso que eu pedi a eles, com muito carinho, que pudessem nos ajudar a começar um novo jeito de governar esse ano de 2017. Apresentamos para eles, de forma inédita, todos os cursos da educação. Apresentamos o orçamento para 2017. Apresentamos o que rolou em 2016, 2015, 2014. Para que as pessoas saibam a progressão e de onde vem o dinheiro da educação. Para que as pessoas não digam, olha, eu não sei o que vem de educação, se é do Fundeb, quanto o município participa? O município realmente hoje participa com muito. Ele é o ente da federação mais fraco, dos poderes hoje. Ele é mais fraco porque tudo acontece aqui no município. Então nós temos que nos preparar para esse novo momento. E pedi às professoras, tenho certeza que vamos ter êxito. Queremos muito diálogo com elas, com eles e elas, né? São professoras e professoras, mas a sua maioria é professora. Eu pedi muito diálogo. A administração pública de Itaió pudesse dialogar com todas as classes, inclusive a delas, falar sobre o nosso município. Falasse as coisas importantes do nosso município. Porque tudo está ligado a tudo. A obra está ligada à educação, à saúde, à essência social, à agricultura, enfim. Apenas precisamos prezar um pouquinho mais para aquelas secretarias que são mais fracas, onde ela tem menos orçamento e tem grande demanda de serviço no Itaió. Tá certo. Prefeito Amir, falando agora sobre a reunião realizada na última sexta-feira aqui em Itaió, uma audiência pública envolvendo várias autoridades políticas, autoridades empresariais, enfim, médicos, pessoas que estão preocupadas com a questão do nascimento de crianças aqui em Itaió. E a gente sabe, né, dessa luta que já vem de alguns anos para que esse problema seja resolvido. O que a prefeitura propôs na última sexta-feira junto com os médicos, enfim, houve algum consenso? O que, enfim, será realizado para que as crianças, as mães taioenses possam ter os seus filhos aqui no nosso hospital? É, Jefferson e aos ouvintes. Talvez seja, essa reunião tenha sido uma das reuniões mais importantes que eu já participei em termos de saúde, até porque a gente teve lá poder legislativo, né, poder executivo, os médicos e também o hospital. E o povo que estava lá, que também gostariam muito que a gente pudesse dar a sequência para resolver esse problema gravíssimo no sistema Itaió. Eu não diria que era só da parte da obstetrícia, né, eu diria que o problema da saúde em Itaió nós precisamos rever. Temos muitas coisas que precisamos mudar realmente para que o povo de Itaió se sinta protegido pelo poder público. Eu queria agradecer aqui no nome da administração municipal aos médicos que apareceram lá, que, olha, prestaram um grande e relevante debate, relevante interesse público, que colocaram para a gente muita coisa boa, todos que estiveram lá. Eu quero agradecer, nós convidamos aí 27 profissionais da área, né, E eu quero agradecer o Guilherme, o doutor Guilherme, que participou, o doutor Eduardo, o doutor Vítor, o Celomar, a Bibiane, o Hugo, a Diane, a Liliane e também o Matheus. Eu acho que não quero cometer uma injustiça, não esqueci de ninguém, porque essas pessoas que estavam lá estão realmente interessadas em debater a saúde em Itaió. É muito importante a presença deles, são profissionais extremamente relevantes, que a gente sabe que a gente fica doente ou mal. A gente precisa deles, né, precisamos desse pessoal e precisamos da iniciativa privada, precisamos da iniciativa pública, enfim. Acho que a gente pode fazer um grande censo, um grande trabalho juntos e ficou decidido que temos mais uma reunião já para o mês que vem, já mais detalhada com os próprios médicos, a Câmara e o município, já vamos detalhar melhor. E a segunda parte da reunião, extremamente importante também, com o hospital, para a gente discutir sobre os números do Hospital Maternário Dona Lizete, que a intenção da administração é fazer com que o hospital fique vivo, essa entidade maravilhosa, criada desde lá no nosso, idealizada pelos nossos colonizadores, e a necessidade veio vindo e o pessoal, com muito trabalho, muito suor, construíram esses dois prédios, que era o Hospital São Francisco e que é também o Hospital Maternidade Dona Lizete, que leva aí o nome da volta do Alexandre, nosso vice. Então a gente fica muito feliz em poder contribuir nesse momento, com esse momento ímpar. E daí, lá daquela reunião, a gente saiu já com detalhe, o município de Itaió, então vai fazer um estudo técnico para toda a saúde de Itaió. O que é importante, o que funciona bem, o que não funciona, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, do ponto de vista da gestão, para que a gente realmente conheça como está a saúde de Itaió. Quanto gasta, por que gasta, onde gasta, quantas pessoas atendem, enfim. E a gente vai apresentar também em uma audiência pública junto com o hospital. Eu tive o prazer e o privilégio da diretoria, quero agradecer aqui a diretoria. Eu quero também relevar e enaltecer, não é relevar, enaltecer o trabalho dessas pessoas, desde o tempo antigo, de todas as diretorias. Porque cada um ao seu tempo também fez o máximo que pôde para fazer com que o hospital prosperasse, para que ele pudesse atender a maioria das pessoas pelo SUS, e que tivesse também o seu particular, porque é importante que o hospital tenha receitas para poder sobreviver. Então, a nossa intenção, eu quero agradecer demais a diretoria, porque me deu essa autórga, nos deu a administração pública hoje, a autórga de poder fazer esse estudo, abrindo as portas, eu quero agradecer demais, porque a gente tem que se unir realmente em torno dessa entidade tão importante para a nossa cidade. Tenho a impressão que os hospitais estão agonizando-os. Em todo o Brasil, vocês podem olhar na reportagem, hoje ainda, ouvir lá do hospital de Turvo, da região de Criciúma, dá pena de se ver. E nós temos que fazer alguma coisa, antes que seja tarde, para a nossa região também, para todos os hospitais. Eu quero também, em nome do Lucido Itaió, agradecer aí aos prefeitos das outras regiões, das outras cidades, né, que também conversamos demais sobre esses assuntos. E estão também muito preocupados, os hospitais da sua cidade, para tentar manter viva aquelas entidades também. Então, eu penso que é um momento muito importante para a gestão e a gente tem que se unir mais, fazer mais parcerias, parcerias público-privada também, né, eu defendo muito esse modelo de parceria, para que a gente possa avançar. Enfim, para que o cidadão taiwense seja novamente atendido dos moldes que eram antigamente. Precisamos aprender com os erros, né, e mudar para que a gente possa, no futuro, atender igual a gente atendia antigamente. Com certeza. Inclusive, esse assunto sobre a questão da relação entre a administração pública e o hospital, Dona Lizete, será assunto de várias pautas, entrevistas, né, será a pauta de várias entrevistas aqui no decorrer deste ano, com certeza. Prefeito Almir, para a gente finalizar aqui, na próxima semana, Taió estará de aniversário, o nosso município, então, comemora, na verdade, né, será a comemoração dos 100 anos de colonização, enfim, há 50 anos atrás recebemos o Santos de Pelé para comemorar os 50 anos de colonização, e hoje Taió chega ao seu centenário. Particularmente, é importante para o Almir ser o prefeito do centenário, Almir, enfim, e a programação como está sendo elaborada. Eu acho que é importante para todo o povo de Taió, para a administração municipal, né, é importante para todo o povo de Taió chegar a uma marca tão relevante de pessoas que aqui estiveram na outra hora, né, com muita dificuldade, se colocaram na beira desse rio, do rio Itajaí, e também outros rios, outros afluentes, e se colocaram à disposição e começaram aqui na agricultura, essa cidade que hoje nós vivemos aqui, e temos que enaltecer o trabalho desses colonizadores. E o Taió, agora dia 12 também, comemora o seu aniversário, e nós, há muito tempo em Taió não se fazia algo, e eu pedi a pessoal da Casa da Cultura, e uma comissão bacana que se juntou aí, para que a gente pudesse fazer uma pequena comemoração, porque precisamos, que é feriado no município, no dia 12, e a gente precisa fazer alguma comemoração para enaltecer esse município, que as crianças venham brincar, que as pessoas aí possam, através do talento musical, possam se apresentar nesse dia, vamos ter um futebol lá na União, enfim, é uma pequena comemoração, até porque não deu tempo de a gente preparar algo maior. Mas queremos preparar algo maior, sim, numa grande festa da colonização, comemorado realmente a vinda de todos os colonizadores, e que as pessoas de Taió saibam o quanto esse município é próspero, e que a gente possa fazer uma festa realmente do nosso povo taióense, que abranja a agricultura, que abranja o esporte, turismo, lazer, a indústria, comércios operários, os funcionários públicos, enfim, todo o povo que vive aqui nessa cidade. E isso vai ser um pouquinho mais para frente, perto do final do ano, que a gente precisa preparar muito bem, mas a princípio a nossa equipe vem aqui na Rádio Educadora falar sobre essa programação, e eu queria convidar o povo taióense para participar dia 12 agora, desde de manhã já, vai ter várias atrações ali para as crianças brincar, nós vamos ter um bolo de comemoração ali na Câmara de Vereadores, enfim, eu acho que nós vamos ter um dia bacana, um dia bacana, uma festa que todo o povo taióense pode participar, eu queria convidar todo o munícipe, do interior, da cidade, dos bairros, enfim, que todos venham, que possam ali desfrutar de um bom domingo de lazer. Tá certo, prefeito Alvinho, nós queremos mais uma vez agradecê-lo pela participação, com certeza este ano é a primeira e teremos várias outras entrevistas para falar sobre o andamento aqui do nosso município. Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem a todos que nos ouvem aqui na nossa entrevista. Obrigado, prefeito. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez esse espaço que me dão sempre aqui, e quero dizer a vocês, aos ouvintes da Rádio Educadora, de que eu quero agradecer aos funcionários que estão comigo, às pessoas que encararam esse desafio muito grande, de melhorar a qualidade dos serviços públicos e de dar de volta ao povo taióense ou trabalhar por eles, trabalhar para o bem-estar do nosso povo. Quero pedir ao povo taióense também, a todo cidadão, que tenha um pouco de paciência com as pessoas que estão trabalhando conosco, e comigo também, comigo e com o Alexandre, também estamos aprendendo, cometemos muitos erros, a gente reconhece, e a gente tem que mudar também e melhorar em 30 e poucos dias de governo. Mas a gente sabe que temos um grande caminho, temos um grande desafio. Queria pedir a paciência ao pessoal que vai lá no PA, nós estamos mudando o PA lá, então estamos fazendo um trabalho físico lá, está meio assim, não é bagunçado, mas estamos em serviço, trabalhando naquela entidade, naquela unidade, para que possamos prestar um melhor serviço, e temos que fazer muita mudança lá. Eu reconheço isso, temos muitas mudanças a fazer, por isso que eu quero pedir a paciência a esse povo tão trabalhador e que tanto necessita do serviço público, e nós estaremos lá na prefeitura, estou todo dia lá, eu estou das 7 da manhã às 10 da noite, eu tenho dito, eu não tenho problema, eu não me canso, eu amo o que faço. Eu vim para fazer um trabalho diferenciado, vim para me doar, o Alexandre também veio da mesma forma, formamos uma dupla eficiente, queremos ser uma dupla eficiente, para que as pessoas de Itaió sintam realmente que o governo está aí, o governo está presente. Quero contar muito com a Rádio Educadora nisso, quero contar muito com o município de Itaió, quero agradecer demais a oportunidade que esse povo me deu de emprestar esse serviço e me doar durante esses quatro anos. Obrigado.